Estava eu ali perturbando o Tony Veio E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? O Tony Veio tá ali com a pistolinha de ar Rupando o filtro ali Gravei o Apache S21 Gravei o Camus Velto pra vocês Tem dois mascarelos aqui galera Igual esse e o dali Mas vou gravar separado Eu não sei se eles são 100% iguais Ou tem alguma coisa particular de um pra outro Uma coisa que eu achei diferente na primeira vez que eu vi esse carro Foi esse detalhe na frente dele Esse detalhezinho no para-brisa Eu achei, sei lá, achei diferentão Aí ficou tipo um negócio vago aqui pra você Botar, a mascarela botou o nome da carroceria Mas é que você podia botar o número de ordem Viu que eu falei que tem diferenças? O de lá já era o número de ordem ali O daqui só tem o nome da mascarela Mas tá vendo esse detalhezinho da frente desalinhado? Isso aqui é coisa que vai resolvendo com o tempo O carro é recém-chegado Tem que alinhar as coisas, tá vendo? Tá sem placa, é novo, zero pulou Mentira galera O pessoal tá ajeitando isso aí Ele usa aquelas placas nojentas, o Mercosul Aquelas bichinhas frágil Pra caramba Mas o carro tá aí galera Top zero esse O daqui já tem aquele detalhezinho que eu falei que fazia no esvelto Filmado Provavelmente deve ser bem alto o painel Por isso que isso aqui já vem preto Mas tá aí Rodadozinho tá pintado Você fala Ah mas por que que o do comisvelto não tá aí Esse daqui tá Porque a tinta não deu Que o Neto de ver gritou no vídeo Mas tá aí galera Tá sujão ainda por baixo ali O pessoal lavou Deu uma guaribada nele Esse daqui também tá com os padrões Tá com a marca do padrão antigo Barra mar Tá vendo aí que legal Ué Ah que show de bola Rodinha pintada Salgouro Pneusada Boa Vou mostrar o fundo O mascareiro pra vocês Olha que toque Eu creio que essas lanternas Sejam do Astra Isso aqui é do Astra É Isso aqui é do Astra Mas olha o fundão dele Todo alinhado Tá vendo Tá vendo Olha alinhado Olha Alinhadinho de fundo Plaquinha Mercosul Não gosto muito dela Mas eu Na época eu creio que já Quando ele saiu já era obrigatório Os caras apagou O número de ordem na vitória Só o ouro Ó Número de ordem Esse daqui não tem descarga direta Mas tá arrumado hein galera Esse tá inteirão Esse é o Granvia Olha lá Mascarelo Granvia Eu não sabia o nome da carros ali Agora eu sei Granvia Três portas Igual os outros Mais uma vez Me impressiona Três portas Mas não tem acessibilidade Tá vendo as marcas ali Do padrão Deixa eu ver se vai aparecer No vídeo pra vocês É porque a câmera Corrige muito Deixa eu ver aqui Tá vendo Barra mar Padrão Barra mar Os caras que botou Isso pra trabalhar Lá onde estava Pintou na tora Essas faixas Não deu aquele acabamento Que fez no de seu elmo Mas olha que legal Os rodados Esses carros vieram Tudo bom de pneu galera E não é reformado É novo mesmo Ó Desculpa o vento Olha que legal O nomezinho escolar Bem pintadinho Deixa essa porta do meio Ela abre Então tá Essa daqui Tá com macaco ainda Então quer dizer Que ela tá funcionando Galera Acredito se vocês quiserem É a primeira vez Que eu entro Nenhum desses mascarelos Em qualquer um dos dois Nunca entrei É a primeira vez Que eu estou entrando Agora Nesses mascarelos Acho massa Sem blusão da Vox Galera O painel dele Muito top Tacógrafo Também ali Muito massa O painelzinho Similar ao do Svelto Não formato Porque cada carroceria Tem o seu Mas Os mostradores Esse aqui já divide Os botões Pro lado de cá Vaulas de porta Eu prefiro desse tipo Do que a do Comil Svelto Aquela que você gira Esse daqui é mais fácil De dar menos problema Capô Motor Seis cilindros Só que eletrônico O único de bomba e jetura É o que o Tony Veio tem lá O Apache Mas esse carro é legal Galera Novamente a gente Com a piada Esse daqui Possui Sistema de monitoramento De câmera Tinha Câmera no fundo Esse tem o monitoramento Pra quem entra Nessa porta Eu creio que pelo ano dele Ele não chegou a usar a catraca na frente Eu usava a catraca no fundo Depois que teve que ficar Obrigatório O uso lá O que eu achei triste Galera Que o pessoal tampou A plaquinha que tem do lado Tá vendo Ele tinha aquela bandeirinha do lado Você girava aqui Essa porra aqui Tá travada Tem quantos anos Que não usa isso aqui Ele tinha isso aqui Galera Ele tinha A plaquinha Você puxa uma trava Dessa aqui Eu não sei mexer Com isso aqui Que eu nunca vi O ônibus com isso A primeira vez Mas o pessoal tampou E fez esse aparelho lá fora E tampou Legal Tem uns que tem Esse mesmo sistema no fundo Mas já é De LED E o daqui Tinha a câmera Galera Olha o fio dela aqui Também mais uma vez Filmou um monte de assalto Porque o cobrador Ele ficava aqui O banco do cobrador Fica aqui em cima Aí a pessoa subia Tinha um sisteminha aqui Pra ninguém ir pro lado Um corredorzinho aqui A pessoa vinha Chegava aqui Pagava E a câmera Tava mais ou menos Ali te olhando Às vezes gravava Uns assaltos Né Às vezes não E esse daqui É o mesmo sistema De janela Que eu odeio Embaixo fechado Em cima aqui Ah meu Deus De janela traseira Ainda bem Né Sistema de iluminação Deles galera Ainda é aquelas lâmpadas Antigas Não usa LED O que eu achava Legal nesses casos Carro que esse daqui não tem Era que alguns Nessa plaquinha aqui Tinha o nome Pare Né Quando você puxava a corda Ou apertava o botão Aparecia ali Pare Era muito massa Esse daqui é top Ainda tá um pouco sujo E esse daqui ainda chegou Pega o início da pandemia Tá vendo O X no banco Para os alunos Para os alunos não sentarem Muito massa Muito massa Se esses carros falassem Se esses carros falassem Vai contar toda a história Estampinha de acesso Para o tanque Para a manutenção Né E os banquinhos preferencial Que sempre foi aqui Na frente Cadeirante Cadeirante Eles botam para cadeirante Mas não tem elevador Mas tudo bem Grávidas e idosos Né E deficientes Físicos Cadeirante Emergência Você puxa ali Cai logo tudo lá fora Você cai fora Esse tipo de janela aqui Tá vendo Essas janelinhas aqui De quatro Quatro janelinhas Né Cara Isso aqui Devia ser no carro todo Mas eu já vi Que não é nos outros Também assim Ó Esse daqui Esse daqui Já não é Esse aqui também Não é Esse não Cara Esse aqui É como eu falei Você vai ali Você não pode Então exemplo Você tá aqui no fundão Cara Você quer gritar Alguém que tá passando lá Não dá É chato pra caramba Olha o Tony velho Tony velho Então é isso galera Por dentro Esses coletivos São quase iguais Sinceramente Todo mundo Dá mais o visual Né Os carrinhos Vieram de Una Lá do interior Os zambrabos Uma prova Que eles eram De Salvador Aqui Tá vendo Barra mar Galera Todos os quatro Ex barra mar Tá aí Mascarelo Mascarelo Granvia As rodinhas pintadas Olha o Tony velho Ligou o carro Tá aí O mascarelo Eu falei A vocês Que eu achei top Essa frente dele Esse detalhezinho Da frente Eu achei muito Diferentão Então é isso galera Até o próximo vídeo O Tony velho Tá saindo ali Com o carro Que eu falei Que ele tava Com o diretor Olha o rompo desse carro Olha o rompo do carro Olha lá Gravo ele pra você Galera O rompo dele Até o próximo vídeo Tudo de bom pra vocês Fica aí com Gran Micro